Rapaziada, eu recebo muitas dúvidas sobre cavas no pistão, certo? Otávio, eu comprei um comando 6.5, um 6.2, um 6.7, preciso fazer cavas no pistão? Quem está acompanhando lá nos stories, eu sempre estou mostrando que toda vez que eu faço alguma modificação no motor, eu vou conferir cavas novamente. Aí existem várias maneiras de você conferir cavas, colocando massinha, com relógio comparador, igual eu já mostrei nos stories também, fazendo com relógio comparador, certo? Para você ver a distância certa que você tem. Então toda vez que você trocar o comando de válvula, é necessário conferir as cavas que você tem. Da mesma forma, se eu tenho um exemplo, um comando original, mas eu estou aumentando a taxa de compressão, fazendo alguma alteração no cilindro e cabeçote, principalmente na parte de taxa de compressão, altura de pistão, eu preciso conferir, certo? A profundidade das cavas que eu tenho, beleza? Então não existe receita mágica. Você, toda vez que você colocar um comando no seu motor, confere. Mesmo que o fabricante fale com você, olha, não é necessário fazer cavas no pistão. Dá uma conferidinha, porque às vezes seu cilindro já foi rebaixado, seu cabeçote já foi rebaixado. E se você não conferir, a chance de você quebrar o seu motor devido às válvulas pegarem na cabeça do pistão é grande. Quando você confere, você vai ter segurança aí na sua preparação ou na preparação do seu cliente, se você estiver montando para o seu cliente. Beleza? 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 Beleza?